Música Sexta turma do Superior Tribunal de Justiça anula julgamento que absolveu policiais militares acusados de tortura em Minas Gerais. De acordo com o processo, o Ministério Público de Minas Gerais ofereceu denúncia contra os policiais pelo crime de tortura, porque teriam forçado um homem, mediante violência e grave ameaça, a confessar participação em um latrocínio. Após serem condenados em primeira instância, os policiais recorreram ao Tribunal de Justiça de Minas Gerais, alegando que o direito a ampla defesa foi violado. O TJ acolheu recursos sob o fundamento de que o juiz o singular não teria analisado a tese defensiva e absolveu os acusados por insuficiência probatória. No STJ, o Ministério Público argumentou, entre outras coisas, que o Tribunal Estadual deixou de considerar provas importantes, como a perícia no local onde teria ocorrido a tortura. O relator do caso, o ministro Sebastião Rei Júnior, verificou que, de fato, a perícia dos cartuchos deflagrados encontrados no local e o depoimento do policial não foram mencionados na decisão que absolveu os réus. O ministro entendeu que a reforma da sentença, desacompanhada de menção e cotejo desses elementos probatórios, com substancia clara omissão, já que tal prova ostenta aptidão jurídica para repercutir na convicção no sentido de suficiência de provas para a condenação, sobretudo considerando que o crime de tortura independe de lesão corporal efetiva. Com isso, o colegiado determinou a realização de novo julgamento para que a corte de origem considere provas que não foram analisadas na decisão anterior. Legenda Adriana Zanotto